São João, toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Vão pedir no meu São João pra subir com você no palco pra brilhar Toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda poesia, toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Boa trilha! Ei! Ei! Essa junina vontade na brincadeira sobe pra luta que o seu foguete chegou no céu estrelado de foguete de palma. Vou soltar o meu rojão e dançar no olho do chão. Canta minha chão! Amor! 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 É só jugão vou dançar no olho do chão. Amor! 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 Minha chão é de pego. Amor! É só jugão vou dançar no olho do chão. É só um cantão! É só um pedo também é menos de você que esteja na casa do dinheiro. É só um cantão! É só um pedo também é menos de você que esteja na casa do dinheiro. Amor! 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 Me não vejo bem, amor Amor, amor É só de um amor, vou passar no amor Amor, amor Amor, me não vejo bem